Fala, Orcegada! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pixelmon Bagunça, galera! E olha só o que eu tenho atrás de mim, galera! Tem um ovinho aqui, tem um ovinho aqui! Então eu já vou torcer pra que seja um ovo o que eu falei pra vocês, galera! Que esse ovo aqui pode ser 100% da coelhinha! Já vamos olhar agora! 3, 2, 1 e... Não é! Não é! Mas, galera, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, velho! Galera, no segundo ovo, olha só o que veio, galera! Olha só! Olha isso! 31 em tudo, 31 em tudo, menos Special Attack, galera! Que é o que a gente precisa, né? Porque a coelhinha, ela é física! Então, galera, temos então a nossa primeira coelhinha aqui, ou coelhinho, né? Então, 100%! Então, galera, esse breed aqui não precisa mais, tá tranquilo! Já vou até parar aqui! E esse espaço aqui, galera, hoje vai ser, então, o espaço de um novo breed! E aqui, torcer para que seja um ovo bacana! Cara, eu vou até guardar esse ovo aqui, galera, porque eu poderia jogar fora aqui sem perceber! Vamos colocar de volta aqui! E esse aqui, ó, em V4... Deixa eu ver... Hum... Ó, esse aqui é o primeiro ovo que saiu do Drip, e junto com o Ekans, então, assim, é meio desfavorável! Porém, veio 31 na velocidade e 31 no HP! Então, se vier um Drip Fêmea nesse ovo, já tá valendo, tá? Já tá valendo muito! Porque aí eu já troco aqui, porque esse aqui mesmo não tem 31, se não me engano, certo? Não tô lembrando agora, acho que tinha, né? Acho que tinha! Mas, enfim, galera, vamos nessa! E hoje também eu vou fazer o meu clã, galera! O nosso clã, na verdade, tá? E o nosso clã vai ser muito louco! Então, ó, barra clã aqui, eu posso criar meu clã! Vou clicar aqui agora! Tá, aí, beleza! A tag, galera, infelizmente são só 3, então, antigamente seria Lofis, né? Mas hoje em dia é Betts, tá bom? A gente mudou! Só que não cabe, são só 3 caracteres! Então eu vou colocar Betts mesmo, porque eu até pensei em fazer assim, ó! Só que aí fica tipo Betts de apostas! Vamos de Betts de morcego mesmo, tá? E agora o nome, né? O nome é Morcegada, galera! É isso! Então, beleza, já tá criado, então, aqui! Aqui as solicitações que eu posso colocar pra galera entrar Por enquanto eu vou deixar privado E aí não tem como você mandar a solicitação ainda Porque eu quero entrar aqui, galera! Eu quero colocar primeiro no meu clã Algumas pessoas que estão me ajudando muito Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não são invasivas Não ficam dando TP toda hora Não ficam perguntando se eu quero qualquer coisa A galera que me ajuda quando eu peço Então, o Geek, que é o moderador do Discord Com certeza tá com vaga aqui Mas eu não consigo mandar pra ele agora Porque ele tá dormindo, tá? Tô gravando isso aqui quase meia-noite São 10 horas, na verdade Mas lá em Portugal já tá muito de noite Mas amanhã eu coloco ele aqui E outra pessoa que eu tô querendo colocar aqui, galera Que eu vou colocar, na verdade É um cara que me ajuda muito Mas antes, olha só Ó, esses... Ó, tem Ted Urso Tem aqui Veteranos Ganger Lava Jato Mercenário Tem os Kiosu Dex Team Enfim, galera! Tem vários! Você pode fazer o seu clã, inclusive, tá? Então, por enquanto Você não vai conseguir mandar o invite Mas depois, galera Eu vou abrir vagas pro nosso clã Então você, às vezes, pode conseguir participar Pelo menos mandar o invite Então, o primeiro ponto, galera Eu quero adicionar aqui As pessoas que realmente Não são invasivas E me ajudam Me ajudam muito E o outro ponto É que depois Eu quero fazer um torneio Entre o nosso público aqui E os vencedores dos torneios Vai ganhar a vaga garantida No nosso clã Mas calma Que eu falo sobre isso aí Semana que vem pra vocês Então, a gente tem algumas coisas aqui A primeira coisa que eu quero fazer É gerenciar E a gente pode colocar a cor da tag Então, galera Eu pensei em colocar tudo Eu queria um laranja Mas não tem laranja pra escolher Então eu vou colocar tudo Meio que amarelinho Ó, em todas as letras Ó, vai ficar legal aqui Entendeu? Depois a gente pode mudar Você pode ver que lá do lado direito Aqui embaixo, ó Já tem pet amarelo Então eu quero convidar Nosso primeiro amigo aqui O primeiro membro Que, na verdade, vai entrar aqui agora Eu vou descer aqui Acho que ele tá por aqui, ó Ó, ele já tá aqui com esse Nossa, cara E essa bandeirola Nas suas costas aí, ó É, pra representar Meu primeiro Pokémon No meu primeiro dia de servidor No meu primeiro aqui Aí sim, mano Bom, mas já se apresente pra galera aí Qual que é o seu nome, mano? Pô, meu nome Meu nick é MFated Meus amigos me chamam de Leal Jogo Pixelmon já faz muito tempo Já fui staff de alguns servidores Tenho alguns conhecimentos Sobre Pixelmon Não me considero um expert Mas sempre que eu posso Tô ajudando aí as pessoas Com o que dá Principalmente quando Alguém precisa de ajuda No Barra Hunt, né? Exatamente Galera, ele tem ajudado Não só eu com o Barra Hunt Com as coisas todas Mas ele também tem ajudado Bastante a galera aqui do servidor Então com o TE Ele tem o bioma De todo mundo, galera Então se você ver ele online Fala Ô MFated Me leva no bioma tal Tá ligado? Porque ele vai ter Mas ele tem me ajudado muito, galera Principalmente no Hunt E esse 1 milhão Que eu tenho aqui embaixo É graças a ele Que me ajudou a caçar Um lendário lá, né? No Hunt, cara Valeu demais Tamo junto, mano Valeu, mano E esse chifrinho aí, mano Isso é corninho? Ah, não Isso aqui é só Pra ficar mais bonitinho Combinar com a skin Ganhar detalhe Graças a Deus Minha namorada Não me deixa Não me deixa ser corno nunca, né? Não deixa não, né? Cuidado com o clã casado Que tem aqui, viu? Cara, cola aqui Cola aqui Será que você consegue Entrar aqui ou nem? Ah, do Geek Eu acho que eu não consigo, não Deixa eu ver se eu consigo Dar um TP em você Aqui, ó Vamos ver, peraí Não, não consegue Você precisaria estar É, precisaria estar liberado Cara, então não tem problema Vou descer aqui Então eu vou te convidar Então, cara Pra fazer parte Do meu clã Então, aqui Então, clã Solicitação Cara, eu nem perguntei Desculpa, né? Não foi educado Você gostaria de entrar No clã ou nem? Mas é claro Tem como recusar Um convite desse? Ô, então fechou Vamos nessa, cara Vai ser um prazer Ter você aqui Então, ó Vou convidar jogadores Olha só Então, digitar o nome Do player Aqui, ó I'm fated E, cara Eu te convidei Vê se já entrou aí Vê se consegue entrar Já entrei, já Ô, o jogador I'm fated Entrou Galera, nosso primeirão Aqui é o I'm fated E amanhã O Geek entra, tá? Geek, você tá dentro, cara Que é o nosso moderador Cara, aí é o seguinte Aqui no servidor O I'm fated Pode explicar junto Comigo aqui, galera Dentro do servidor Pra colaborar Com a economia Dentro do jogo Pokémons HA Que são Hidability Ou habilidade escondida Ou secreta Não pode ser dado Do nada Pra nenhum Pessoal aqui Entendeu? Pra nenhuma pessoa Pra não facilitar E ficar uma coisa Meio roubada Porém Se você tiver um HA E quiser trocar Com outra pessoa Você só pode trocar Se os dois tiverem HA E a outra maneira É você fazer um anúncio Aqui, ó No barra GTS E aí você coloca Pra venda aqui Nossa, tem pouquinha coisa Pra vender aqui No GTS E aí você coloca Pra vender Entendeu? E se eu não me engano HA São no mínimo 10 milhões É isso? Se for Bridável É no mínimo 10 milhões Os HA Tá vendo? É isso Então O I'm fated Eu perguntei pra ele Falei Cara, eu tô em busca aqui Do pokémon Que vai ser A estrela Não a estrela Mas a peça fundamental Aqui pro meu Primeiro time, galera E ele falou que tinha E é um HA Então dentro de clã Você pode passar um HA Para outra pessoa Dentro do clã Fora de um clã Você não pode fazer isso É quebra aqui E você pode ser punido Por isso, tá? Você pode ser punido No servidor Inclusive se você quiser Jogar no servidor aqui, galera O servidor é o Pixel É o Humble Tá? Então você tá muito convidado Aí Tem um Discord Na descrição do vídeo Pra você entrar lá E vir jogar com a gente E, velho Aperta J aí, amfete Olha como é que tá Nossa vila, cara Olha o tamanho disso, velho Cara, teve um dia Que eu fiquei andando aí Pra gerar os chunks Pra carregar meu minimap E eu tava prestando atenção Como tá gigantesca Essa vila Cara, ele tá insano, né, bicho? Minha casinha ficou minúscula Perto dessa vila toda Então, cara E, ó, galera Se você quiser fazer O seu terreno aqui É 30 por 30 Mas se você for morar Com alguém Mais do que uma pessoa E tal, o que seja Aí pode ser 50 por 50 Minha casa Eu vou estar construindo Pra vocês, galera Até o final de semana E é esse terrenão Bem no centro aqui Pra você encontrar esse terreno Cara, você pode perguntar No chat Galera, alguém tá na vila Da morcegada? Aí você dá TP Ou então Tá aí aparecendo Debaixo do meu minimapa Tem a coordenada Exatamente ali pra vocês Tá, aí vocês podem vir voando Aqui e tal Beleza? Então, I'm Fated Cara, então Eu perguntei pra ele, galera Se ele tem o Gligar HA E ele falou que tem Como a gente agora Tá no mesmo clã Você pode E passar ele, né, velho? É claro Não tem melhor forma De representar o clã Morcegada Do que começar com O Gligar HA, né? O Zeus tem que estar De volta pro time Exatamente, galera E, galera Eu vou fazer depois Tem no Pixelmon Um Gligar E um Glyscore Completamente diferente Tipo a Vandinha, tá? Com uma skin Completamente diferente Ele é escurão também E a gente vai fazer ele depois Mas esse que eu vou Tá fazendo aqui Agora, galera Com o Gligar Que vai virar um Glyscore Galera, ele vai deixar A Vandinha ainda mais rápido E ainda mais poderoso Ele vai ficar ainda mais Na velocidade do raio, galera E é uma estratégia Que eu nunca fiz Na vida Com Glyscore Isso vai ser muito irado Mas não vou dar spoiler Tá? Primeiro a gente precisa Ter o Glyscore 100% E é isso que eu vou conseguir Quer dizer Que eu vou atrás Pra conseguir Mas pra isso Eu preciso Do Pokémonzinho Então Você me passa ele Então aqui Ou é me feito? Claro que passo Tem uma máquina de troca Aqui perto? Cara, tem só no spawn Pode ser Ou na sua casa Quer ir na sua casa? Pode ser Vamos lá na Você sabe onde é A torrezinha do Shifu aqui? Torrezinha do Shifu? Não, não sei, cara Mas A pixel art grandona Do Zeus em cima? Ah, sim, sim Já vi A torre, tô vendo Tô vendo E tem até Ah, então essa é a sua casa, cara Que da hora Que legal Galera, eu vou gravar Com todo mundo aqui da vila A série, galera É tão legal aqui No Pixelmon Rumble Que essa série pode ser infinita Se a gente quiser A gente vai ter torneio Vai fazer caçada Vamos fazer jornada Vamos fazer minigames Vamos fazer história pra vocês Muita coisa vai estar acontecendo aqui E você pode participar Então entra no meu Discord E no Discord também Do Pixelmon Rumble Tá? E, meu Eu quero que todo mundo participe Pelo menos uma vez em vídeo Tá, galera? Então Mas não fica pedindo Monta, eu quero participar Faz eu participar agora Calma Calma Segura a peteca Tá? Que vai ser orgânico Vai ser de uma forma orgânica Então é o seguinte Cara, eu vou te passar um morceguinho aqui Então Morcego pra morcego Ih, velho Olha isso, galera Temos, então Vamos ver o tamanho dele Enorme Ah, ele não brinca em serviço não, filho Cê tá louco E, ó, galera Habilidade Immunity Que é a habilidade HA Do Gleagor Quando ele evolui Ele fica Qual que é o nome da habilidade mesmo? Quando do Gleagor? Nossa É... Poison Hill? Eu acho que é Poison Hill Quase certeza Poison Hill, galera Exatamente Que aí, se ele estiver envenenado Ele vai se curar Mas como eu falei pra vocês, galera A estratégia é completamente diferente Dessa vez Então tá Eu vou, então, fazer o terreno agora, galera Desse Gleagor Até porque, cara Olha isso aqui, mano Cara, eu consegui um ovinho Outro ovo 100% Porque esse aqui, ô Ele tá 100%, sabe? Eu cheguei a ver esse último vídeo aí Eu vi que tava 100% A sorte que você tirou Ah, você já tá vendo Então E agora eu tenho o do coelhinho E, cara Eu gostaria de testar uma coisa Posso? Pode, claro Cara, joga o seu Orchifu aí Eu gostaria de ver a velocidade Da minha Wandinha E o poder dela Contra o Orchifu Pode ser? Pode Eu quero ver só Tipo, vamos ver Vamos ver Eu acho que você tá de barra V Aí, tá Vamos lá, vamos lá E é só contra ele mesmo ali Porque eu fiquei curioso Porque, pô O Chifuzinho é cabuloso, né, mano? Pô, e o Chifu tá na frente da casa dele Ele não pode passar vergonha, né? Ah, então já Você é amassado, galera Certeza Vamos ver Ai, meu Deus Vamos ver se o bicho é rápido Ai, ai, ai Ele tem Ice Punch E... Nossa Senhora Oi, a Wandinha Tá muito massa, velho Ah, boa, boa Elétrico Nossa, o Zera Hora é rápido Pra caramba, galera Nossa Então, sinceramente Eu vou pegar outro Outro Stab aqui Vamos ver Olha, ele atacou primeiro Não, peraí Não atacou primeiro, não Atacou Atacou primeiro Caraca, ela bateu A velocidade do Zera Hora, mano Que da hora, velho Nossa, isso aqui Achei muito louco Olha, a Vocarona também Foi mais rápido que o Zera Hora Caramba, bicho Olha como vai os bichos Esses logma aí Tô com medo Aí, aqui é só meu chocador de ovo Ai, mano Que bom suporte agora Caramba, bicho Ó, eu fiquei Fiquei Podemos sair Podemos sair Cara, eu fiquei espantado Que o Vocarona bateu a velocidade, velho Do Zera Hora Meus Meus E, mano Pela estratégia que eu vou fazer A Vandinha vai ficar ainda mais rápido Cara, nem Ela vai bater velocidade Na verdade, eu tô louco Eu vou testar isso Mas eu acredito, cara Que com a estratégia que eu vou estar fazendo A Vandinha vai bater a velocidade Sabe de quem? Quem? Do Mega Manitrick Que isso? Eu acredito, cara Quem tiver Se você não tiver o Mega Manitrick Eu já te dou uma missão Vai atrás de um Pra gente testar Já posso ir procurando aqui já Tem algumas Mega Pedras aqui no baú Quem sabe tem uma ali dele Depois eu vou dar uma olhada Boa, boa Não, fechou Massa demais Então, cara Vou começar Ah, você tem a pedra por acaso Da Da coelhinha? Vou dar uma olhadinha aqui agora Se você quiser chegar aqui Eu acho que você consegue abrir até o baú aqui De Mega Pedras Esse aqui Aqui embaixo Deixa eu ver Consigo Caramba, não tem Não tem Mas tudo bem Tem problema Que aí eu vou ver outra pessoa aqui Que possa me ajudar na vila da Morcegada Aqui e tiver essa pedra Quem sabe aqui Não vai ser o próximo membro aqui Do nosso clã, né Imagina Conseguir uma vaguinha assim Nossa Com a troquinha A pedra versus a vaguinha Muito bom Cara, obrigado, viu Amifeto Obrigado pela ajuda Então eu vou chocar esse ovo 100% E vou fazer o bridge já Do nosso Gligar aqui Pra deixar Fazer uns eus 100% E deixar a Wandinha cada vez Mais forte e rápida Beleza? Beleza, Montinho E eu quero que você lembre Daquele recado que eu te dei uma vez, hein Se eu for te encontrar em torneio Eu quero te ver só na final, viu Opa Combinado, hein Combinado Vamos nessa Então eu vou nessa aqui Vou voar aqui Abraço Valeu, mano Tamo junto Falou Galera, que da hora, mano Jogar com vocês, mano Que incrível Então, galera Vamos nessa Eu tô louco pra chocar esse ovo, velho Eu tô louco pra chocar o ovo Tanto do drip Quanto principalmente Da nossa coelhinha E assim Vamos dar uma olhada aqui nos IVs Ele falou que tava bom de IVs Mas esqueci de olhar isso com ele Nossa, galera Tá 31 em tudo Menos no HP Massa Então, olha só O Gligar Ele é do grupo de ovos bug Então a gente vai ter que capturar algum bug Tá? Pode ser algum insetinho aí Deixa eu ver o que tá em volta Acho que... É, não tô vendo nenhum bug, não Então a gente capturou um inseto Tem que ser fêmea E aí eu vou fazer o dosbreed Então esse Gligar, galera Eu só devo ter algum IVs Interessante fêmea Depois Tá? Lá pro... Na verdade não, galera Eu tenho que capturar uma Gligar fêmea Nossa, agora que me caiu a ficha, né? Porque como é que vai nascer? Não, tudo bem Acho que dá Eu posso até ver se alguém aqui Tem um Gligar fêmea Que aí não precisa C-HA Ah, não Mas aí não vai passar o H-HA A mãe precisa C-HA É, galera Tô pensando aqui, ó Já começou a chocar o ovo aqui Mas eu acho que realmente Capturar uma Gligar fêmea Não vai ser uma opção Vai ser difícil Poderia perguntar, galera Que também se tem Mas aí a pessoa já não tá no meu clã O que a gente pode realmente fazer É dito E talvez tenha alguém no servidor Que já tenha o dito E... E a outra... Outra forma também É ter modificadores Sabe? Aquele Poké Builder E transformar esse Gligar aqui Em fêmea e no meio de macho Só que eu não tenho item ainda Tá? Eu tô evoluindo aqui no servidor Eu tô nível 5 Então eu não tenho ainda Então, galera O que que eu posso fazer, velho? Ó, esse moleque Que ele... Os brotherzão aqui, ó Ele tá FK Perguntei pra ele aqui Mas ele tá FK Vou mandar na vila aqui, galera E vou procurar alguém Que, tipo, possa ter Né? Deixa eu ver A primeira pessoa que eu encontrar aqui Eu pergunto Na verdade Eu vou aqui em casa Ó, galera, ó Tipo, como em casa Porque sempre fica Algumas pessoas no meu terreno E não tem Peraí Tenho... Opa! Peraí Alô, vizinho Ó, vizinho Vem aí, cara Salve Como é que você tá? Beleza, meu irmão? Bem, tudo de bom aqui Cuidando as plantinhas Igual de planta, né? Cara, que plantinha bonita aí, hein? Né? Então, cultivando aqui Várias cores É que... Várias cores Bonita E, Márcio, tá valorizando Nosso terreno aqui Que a gente é vizinho aqui Cara, que casa bonita Que você tem, cara Então, foi vendo a criatividade Foi... Pensei, ah Vai... Vai assim, né? Vai ficar quadradão Quadradão Será que tá aparecendo? O ovo do... Do dragão de Ender Caralho, pior que é Nem reparei Tem uns gases ali Uns efeitos É, rapaz Eu acho que eu não vou entrar Na sua casa, não, velho Vou ficar com medo de entrar lá Cara, e o seguinte, velho Olha isso aqui que eu consegui agora Com um membro aqui do clã Porque agora eu fiz o clã do canal, entendeu? Calda! E ele me passou, liga Ah, H, A Só que isso aqui é macho E eu precisaria de uma fêmea E aí, pra passar isso Pegar uma fêmea vai ser muito rolê Então, eu queria ver com alguém aqui no servidor Se você conhece Eu e você É... Você conhece alguém aqui Que tem o dito pra me emprestar, velho? Eu tenho uma coisa que vai te ajudar Eu... Aqui, ó Eu acho que isso aqui Te ajuda, né? O que você tem o dito, eu não acredito A geleia, a meleca Eu não botei o nome dela ainda A meleca A meleca? Cara, tu me empresta esse dito Pra eu fazer esse bridge, velho? Até vir uma fêmea e eu te devolvo? Claro Lá no... Quer ir lá no... No spa Vou trocar Ou aqui mesmo Eu tenho um aqui Pode, pode ser Pode ser dentro da sua casa aí Me convida que eu entre aí Deixa eu dar aqui O que? Você vai... Você vai o que? Lá no... Vou botar ali no chão Ah, então tá bom Caraca, velho Que ideia, ó Então, ó Seguinte Vou te passar esse brabo aqui Cadê? Sumiu? Oi? Calma aí Eu tenho que... Cadê? Ah, tô vendo Tô vendo isso aí dentro Tá aqui dentro, tá aqui dentro Pode entrar Tem que dar barra pra esse aqui Ah, valeu Ah, só abre a parte que eu tô entrando aí Caraca, que da hora Aqui é o elevador Não fiz ainda, né? Eu quero fazer um negócio lá pra baixo Entendi Tá em construção Tá em construção É novo o servidor É novo, velho Caraca, bicho Mano, você vai me salvar demais, velho Valeu Sempre é bom ajudar Ainda mais é vizinho, né? É vizinho Ó, e outra coisa Você é membro do YouTube, né? Membro, é Cara, obrigado pela ajuda no canal lá, velho Membro, morcegão Membro do canal Seu ovinho já chocou? De membro? Ainda não, ainda não Ah, então daqui no segundo mês vai... Chegou mesmo, né? Tá no primeiro Tá no primeiro, hein? Tá, tá... Tá fazendo barulhinho Muito bom Cara, é o seguinte Então, eu tenho uma proposta Já que você apoia o canal Já vi você em live E você ainda vai me ajudar com o dito Eu tenho uma proposta aqui pra te fazer, irmão Você quer entrar aqui no nosso clã? Claro, seria uma honra Ô, então vai ser agora, irmão Vamos embora Let's go Nossa Aceitei Olha, você ganhou um bet na cabeça aí, cara Aí, ó Bate Do jogo da F5 aqui pra ver Nossa Ficou top Ficou show? Ah, vai Show Gostei muito E se... Ó, em breve a gente vai ter torneios exclusivos pra gente E também vai ter torneios públicos pra galera Que for bem no torneio e entrar no nosso clã, viu, velho? Ah, aí sim Tipo uma seleção, né Uma peneira Exatamente Pra ver se faz melhor Fechou Cara, então eu vou começar Cara, você não tem ideia do quanto você me salvou, mano Já vou correr lá e fazer esse bridge Na hora que eu tiver lá o Gligar Fêmea Eu já te passo o dito novamente, tá? Eu te devolvo ele Beleza, beleza Sem problema, Paulo Vou usar com o carro Tá tranquilo? Você não vai usar ele agora não, né? Por enquanto não Por enquanto não Então fechou Olha a portinha pra mim aqui Que eu já vou correr pra fazer esse bridge, meu querido Vai lá, vai lá Valeu, vizinho Valeu Ganhou o outro dia Tá muito bem, vizinho Muito bom Galera, então eu vou fazer o seguinte Vamos voltar pra chocadeira Cara, que sorte grande, galera Nossa, é muito bom ter vocês, né, mano? Ih, rapaz Tô chocando ovos com 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 Bolsonaro aqui Com Bolsonaro Vamos lá, galera Tá quase Ah, já chocou, já chocou Beleza E vezes três aqui Deixa eu ver Opa, eu sumi Aí, pronto Tá, galera Já temos Ah, ela é fêmea, galera Então ela vai chamar Lola Ah Lola demais Não vai ser Pernalonga, não Então a Lola do Pernalonga E ela é gigante Depois eu posso trocar o tamanho dela Pra gigante enorme Com Poké Builder, tá? Então, galera Vamos nessa Não vou fazer ela agora Nesse exato momento, não Mas eu já vou deixar ela na minha equipe E, meu Eu tenho que devolver o Pokémon do Edson Cara, eu vou devolver amanhã Daqui a pouco eu tô pegando o Pokémon impressão da galera Eu vou ficar famoso por não devolver Aí a galera vai ficar chateada Agora, vou esperar também sair o ovo Chocar esse ovo aqui Que, na verdade, eu tô esquecendo, né? Que é muito importante A gente precisa colocar o carvão, né, galera? Aqui, ó Peraí, deixa eu Aí, boa Carvãozinho aqui na frente Porque senão Nossa, vai demorar muito chocar esse ovo Agora sim Então a gente vai chocar esse ovo aqui E torcer pra vir fêmea Porque aí eu já troco lá o bridge Né? Daquele drip E também, galera Vou começar a fazer já, então, do Gleagor O bom é que o Dito é um Pokémon normal Então, já temos o bolinho lá Eu só vou ter que quebrar E colocar o que representa o voador Acho que o voador seria o melhor, talvez Ou o ground Vamos ver qual vai ser o melhor Mas acho que eu vou pegar o voador Vamos esperar chocar esse ovinho aqui Salve pra todo mundo aí Leps Leps 07 BRs Alguém falou comigo aqui que eu não vi? Será? Quando vocês pagaram nela? Não, acho que não Acho que ninguém falou comigo, não Boa noite, monta Como faz pra entrar no clã, compadre? Boa Eu já falei em vídeo Vou até falar pra ele aqui, ó Ah, ele saiu Ele já não tá mais aqui, ó Acho que ele ficou off Mas, enfim Eu expliquei pra vocês, né? E nas próximas semanas Eu vou explicando mais coisas, galera Fiquem tranquilos Vai ter vaga, tá? A gente tem 100 vagas no nosso clã Então, calma Vai ter pra muita gente Só que tem que ser uma coisa conquistada Disseram que você tá solteiro, monta? Também tô Tenho chance As ideias As ideias, mano Muito bom Ah, galera Acabei de lembrar Acabei de perceber, na verdade, né? Que a nossa Volcarona aqui Pode chocar o ovo também Ela tem Flame Body Oxe Ô, loucão Aí sim Nossa, o Rickzinho derrotou um incineroar, véi Raiden Ability, cara Nossa GG, mano F Nossa Não, eu nem tô pondo no global aqui Vou S Que eu tenho que escrever no global F GG Nossa Ah, veio um Drip macho, galera Então não serve Tem que ser fêmea, tá? Porque o macho já é o Eccans Então, beleza Não tem problema Vamos esperar sair lá o outro Então o Dripzinho volta pra cá Então, galera Vamos começar o nosso outro Bridge aqui Que eu dito com o Gligar E no Shopping aqui, então Vamos comprar o bloco representante Ao voador mesmo E o voador, então, aqui Pode ser o Beacon Ver se tem Beacon fácil aqui Ó, sinalizador Tem E também tem o Ejetor, cara O Ejetor também serve Nossa, bem mais barato Cara, vou pegar o Ejetor Então vou pegar aqui Quarenta E quatro tá bom Caramba, Milão? Ah, não Nossa, é Milão, hein? Nossa, o sinalizador é cinco mil Meu Deus O vidro Eu sempre faço com o vidro, né? Só que o vidro, galera É porque é mais fácil de conseguir Opa, peguei errado aqui Como aqui a gente pode comprar Então é melhor o Dispenser mesmo E o Dispenser, o Ejetor Ele dá valor três Pro bloco Entendeu? Então isso é muito bom Porque a gente vai perder esses aqui agora, né? Esses bolinhos aqui Mas bora, let's go Agora, então, aqui, galera É isso Vamos colocar, então, os dois aqui Pra abrir Não tá indo Ah, galera Tem a regra, ó O Pokémon HA Hum, deve ser seu Pra você bridar Então ele tinha que me passar o ovo Hum, não consigo Se tivesse sido o ovinho Aí beleza, sabe? Porque aí o ovo choca E aí vem o meu nome Entendeu? Aqui, ó Quem tem que ser o treinador original Entendi Vamos lá no Ampheter Porque aí, às vezes, ele faz esse bridge pra mim aqui Ou se ele tiver um ovo HA também serve Aí eu vejo se ele tem algum ovo Porque se chocar Aí eu... Ai, boa Eu vou ser o treinador original Se não Eu passo o dito pra ele Daí ele faz o bridge Até vir uma fêmea Ah, ele tá aqui Fala, me feito Bom, cara? Bom demais Você, Monta? Beleza, cara Péssimas notícias Você tem algum ovo Desse HA Ou nem? Pô, acho que ovo Eu não vou ter, Monta Nossa Sabe por quê? Eu não sou o original trainer dele Né? Então eu não... No servidor aqui Ele é banido, né? Essa questão de eu não ser o original trainer De HA e bridar Então eu não consigo Então, cara A minha ideia é o seguinte Se você não tivesse ovo Eu ia te passar esse dito aqui, ó E aí você bridaria até Vir uma fêmea pra mim Pô, consigo Acho que eu tenho a área de bridge pronta lá já ainda É? Só que, ó Esse aqui Ele também não é meu Ele é emprestado, hein? Você tem que cuidar bem dele Que, inclusive, é do... Do Doe Que ele acabou de entrar aqui No nosso clã Viu? Eu vi Que ele acabou de entrar O segundo convidado aí do clã, né? É, exatamente Então, ó Vou te passar esse dito aqui Cuida com carinho Que não é meu, enfim Pelo amor de Deus Olha, ele vai me dar um duendinho Morgren Acho da hora ele Beleza? Então, cara Aí você tem que bridar até vir Uma fêmea Pode colocar o Death Note No Glieger E no... E no Ditto Não coloca nada Porque se ele vier fêmea e careful Nossa, eu vou ficar muito feliz Porque esse Glieger que eu vou fazer Esse Gliescore Ele não é Jolly Ele é careful Que isso Que Gliescore diferente é esse? É, é diferenciado, mano Muito diferenciado Entendeu? Mas, beleza Se não vier careful Não tem problema, tá? Que aí eu só preciso dela fêmea Se vier careful Aí é um bônus Sacou? Ah, um detalhe importante, né? Na verdade, M-Facted Você não pode chocar o ovo, cara Não, eu tenho que te passar o ovo, né? Eu pego ovo E como conferir o sexo Só pingando o Pokémon no chat Enquanto tá no ovo Ainda eu consigo ver o gênero Consigo ver os moves que vão vir Sem eu ter que rachar o ovo, entendeu? Entendi, entendi Até a natureza você consegue ver? Consigo Cara, então esse macho seu aí Eu não consigo bridar É um presentaço que você pode me dar Só que, tipo, eu não consigo usar ele Porque eu não consigo bridar E aí ele tá com o HP no zero Mas se você me ajudar Trazendo a fêmea HA Todo o restante, cara Eu meio que me viro aqui Não tem problema Nossa, agora eu fiquei triste, hein? Porque é um presente Que eu não consigo usar Ó, a não ser que você consiga também Fazer mais bridges Não sei se você tem fêmea Essa griga é fêmea? Eu acho que eu tenho um glaz com fêmea E ela é LHA? É esse que é o problema Ah, entendi, entendi É, aí então teria que ser o dito mesmo Eu já tô aqui no meu lugarzinho de bridges Que eu tenho separado Eu acho que consigo rapidinho fazer isso aqui Ah, verdade, né? Ah, tem ampulheta, cara Se quiser precisar de ampulheta Eu também tenho Será que você tem o suficiente já Pra fazer um ovo aqui rápido? Ah, não Eu só tenho três ampulhetas douradas Eu acho que eu tenho duas douradas, viu? Ah, já dá então cinco coisa, né? Ah, então já dá pra fazer um ovo já Vamos ver, galera Vamos ver se isso aqui vai dar certo Vamos embora Não tá dos mais bonitos O local de bridge que não Mas foi pra economizar tempo Pra não ter que ficar quebrando Bloco por bloco aqui Aqui, ó Pega aqui, ó Dropar Três, dois, um e... Foi Vamos ver, hein? Será que estamos com sorte? Nossa, se vier uma fêmea careful ainda Essa é maravilhosa Colocou o destino, né? Nota o destino, né? Coloquei O bom que você vai poder ver junto comigo aí no chat, ó Boa, galera Deixa eu ver então Saiu já? Não veio o HA Eita, mas Não veio o HA? Codito? Não veio É porque é 60% de chance, eu acho Não, não tem problema, cara Então faz o seguinte A gente tem tempo Eu vou fazendo outras coisas aqui Você vai bridando E aí, na hora que vier uma fêmea HA Você me manda mensagem lá no Discord, inclusive Pode deixar comigo, então Então tá Valeu, querido Vou lá Vou nessa Bom, galera, então eu tô indo lá pro Geek lá Pra ver o bridge do... Pô, seguiu que motinha? Tive uma ideia diferente aqui, na real O quê? Porque com esse Gleek tá como macho E você precisava de uma fêmea Pra poder bridar mais fácil E só dá pra mexer quem é o original trainer Conseguir bridar a HA Eu tenho uma mudança de gênero aqui na minha mão E será que se eu colocar como fêmea Não facilita o bridge pra gente aqui, não? Cara, você deu muito... Nossa, velho Eu acho que sim, porque aí a fêmea é garantida que vem O HA Pensando aqui, você não vai gastar isso à toa, cara Porque aí você ainda vai... A não ser que você tenha um leaguer macho aí Eu tenho uma... Esse modificador de gênero é meu terceiro Pra você ter uma ideia Conseguir alguns compasses já A parada é que eu ainda não consigo pegar pra bridar, né? Porque ele ainda vai ser seu O nome Então aí teria que vir um ovo mesmo Mas você acha que... É, a não ser que você... É, eu acho que se você colocar como fêmea É mais garantido que vem o HA mesmo Aí é só esperar vir a outra fêmea Aí antes de chocar, você passa o ovo e GG Aí se você tiver um glazcor ou um gliger macho Aí você faz um terreno só Que aí o bridge vai ser mais rápido também, né? Posso tentar aqui, vamos ver, né? Ah, veja aí, veja aí Vai ser uma boa isso aí Prontinho, tá como fêmea agora Consegui mais umas ampulhetazinhas Ah, tem mais aí? Boa Vamos ver o ovo Ué, veio... Não veio Hypercutter Cara, será que então não é gliger com gliger? Será que tem que ser dois HA junto? Você tem um macho aí? Macho... Acho que não, viu? Porque eu tenho outro dispenser lá Qualquer coisa, se eu tivesse um macho aí Caraca, nesse servidor TH é mais difícil que a gente imaginava, cara Que isso, eu também achava que com o Dictor Era com praticamente garantia Não tem... Tem Mind aqui no servidor? A Mint? Não, tem... Funciona só com o modificador de nature Pô, meu pior é que eu sabia Era, tipo assim, era sempre quando, tipo Tem um High The Ability no bridge É 60% de chance Cara, então assim Pode ser que seja 60% de chance E dê o azar, velho Pois é, viu, monto Nas duas vezes Melhor você não gastar seus opulhetinhos, não Deixa aí Vai bridando, cara Aí você me fala, então Mesmo Mas a sua ideia foi boa E, cara Eu vou tentar conseguir Ó, se eu... É, mas eu preciso do HP Eu preciso de vida de HP, cara Pra dar certo esse Glycer, viu Pô, e o pior é que se for tão difícil assim Pra passar High The Ability Pra botar o HP depois Que vai ser um problemaço, né Você tem algum... Mas, tipo assim Nesse Glycer Você queria fazer ele F5 menos alguma coisa? F5 ou especial ataque Mas, tipo assim Se fosse F6 Seria um problema? Nenhum problema Pô, agora que eu lembrei, velho Qual das minhas ROM que é? Pera aí Aquele Silver Battle Cap ainda Montinha, você não vai acreditar no que acabou de acontecer aqui Já tava pensando em outras alternativas Pra gente conseguir resolver esse problema Pra conseguir o Glycer perfeitinho que você precisa Por coincidência Tem nuvem aqui, mano Tem uma nuvem passando Vou pegar uma chave aqui Ah, aqui é um pouco alto Ah, pronto Aumentei aqui as nuvens Aí, beleza Ah, e aí, e aí? Fui fazer um último bridge Só pra ter certeza que Não era eu que tava fazendo alguma coisa errada Que eu tava tentando entender o que é que era Passa o mouse por cima desse Glycer aí Aonde? Ah Ai, caramba O alto chat não... Boa! Veio fêmea e com Immunity Caraca, aí sim Nossa Ó, o HP... Caraca, o IV dele não veio ruim não, mano Ainda conseguimos um F4zinho Não tá perfeito Igual esse F5 aqui Mas não é um F5 perfeito Mas já veio um 4 e VS31 Que já é bom demais, né? É, sabe por quê? O que acontece? Eu consigo fazer o seguinte Eu posso deixar ela, então Essa fêmea Eu já posso... Eu vou... Eu choco ela Ela vai ficar minha E aí eu... Eu vou atrás de um Silver Battle Cap, véi E deixo no... Só o HB31 Porque o Special Attack eu não preciso Então você vai precisar de uma Silver Battle Cap? Eu vou, cara Pô... Isso aí ficou perfeito, então, véi Ah, mentira Que você tem também Tenho 3 Silver Battle Caps Se você precisar de umazinha Já tem uma aqui na minha mão Nice! Nossa, fi... Ó, só preciso de uma, mano É só uma que eu preciso Não vou abusar, não Ó, e depois eu... Depois eu te dou outro presente aí, cara Mas, cara Caraca, vai ser muito bom, mano Então, parando pra ver aqui A única coisa que vai ficar faltando É a Nature, né? Que você falou pra mim Que queria fazer menos SP Attack É verdade, a Nature é careful, né? Deixa eu ver Ele veio como mesmo? Esse aí vai vir... Ele veio 31 em tudo Menos SP Attack HP Com a Silver Battle Cap É, a Nature é brave, né? Eu preciso de careful Ah, mas tranquilo, cara Se eu conseguir bridar isso aqui Que vai vir a fêmea Tá muito tranquilo É só eu pegar algum inseto ali Fazer um Cat Combozinho ali fácil Mas aí não vai precisar da Silver Battle Cap É Mas assim... A não ser que eu tenha um Poké Builder, né, cara? O modificador de Nature É, então Caso você consiga um modificador de Nature Você já tem praticamente uma pronta Mudou a Nature e acabou Cara, eu vou ver se alguém tem esse negócio Se eu consigo de alguma maneira Ou pelo passe de batalha Alguma coisa assim Ou tem um site também, se não me engano Não tem? Tem sim Cara, né, galera Eu vou usar meu cupom Desconto Morcegada Eu mesmo vou comprar uma agulha, tá ligado? Muito bom Cara, não Vou fazer isso Vou fazer isso Então, cara, se você puder me passar esse ovo aí E esse Silver Battle Cap Eu já vou ter, cara Nossa, na gravada Mil build de residência Nossa Vou pegar o Zubá de novo aqui Meu Galera, foi melhor do que... Caraca, que rolê, hein? Tivemos que dar umas voltinhas, hein? Toma aqui essa Silver Battle Capzinha Só uma, só uma, só uma Só umazinha aí pra colocar o brilho perfeito Vai, pega aqui Nossa, mano Como é que você conseguiu esse Silver? Foi no passe Uma foi com o Boss Cara, qualquer coisa Se precisar de qualquer item aí Me chama, viu, velho Se eu tiver lá no passe de batalha e tal Eu já arrumo, viu? Pode deixar aí Eu já mandei mensagem pra um amigo meu Que tem algumas Mega Pedras Tô atrás dessa Lopanit aí pra você também Opa Aí sim Massa E, cara, deixa eu até ver aqui, ó Esse Gligar aqui Ah, ele é pequeno, cara Small Mas tudo bem Depois a gente muda o nome também Qualquer coisa Como nome não O tamanho Cara, obrigado, mano Foi muito top, velho Agora eu vou chocar esse ovão aqui Que eu já tô hypadaço, mano Ah, que bom que você gostou Porque é o mesmo hype que você tá sentindo É o mesmo hype que você transmite pra todo mundo, né, Montinha? Ô, cara, valeu Tamo junto É isso Ó, vamos lá chocar então E se prepara, hein Vai ficar forte Valeu Obrigadão Valeu, valeu Galera, vamos nessa Não acredito, cara Deu certo A gente começou difícil E o mais louco A gente não vai precisar fazer brinde, cara Mas eu vou, galera Eu vou comprar lá no site Do PixelmonRambo Vou comprar Querem nem saber Utilizar nosso ponto de desconto morcegado E é a minha forma também de De apoiar aqui o servidor, né, galera Porque o servidor Vamos combinar O servidor tá muito massa Vem jogar com a gente Como eu falei, o Discord tá na descrição do vídeo Vamos lá Vamos chocar esse ovo Vamos lá, galera O ouvinho tá quase chocando E eu vou comprar também O modificador de tamanho, galera Porque esse Glascore aqui Ela merece Merece Ela é feminha E merece demais Agora Como ele é um Glascore Completamente diferente Do que eu já fiz na minha vida Qual o nome eu vou colocar, cara? Meu Deus do céu Caramba Sai daqui, demônio Demônio Galera, vocês tem noção da cagada que foi Tipo Ter vindo 31 em tudo Menos no HP E no Special Attack Que a gente só precisa do HP, velho Vocês tem noção dessa cagada do Special Attack, mano? Vocês tem noção, bicho? Você foi muito louco, cara Aí Saiu, galera Saiu do ovo Nossa, velho Tô muito feliz, cara Vamos lá Home Casa Cara, eu tô tão Nossa, vocês não tem ideia, galera Eu tô muito feliz Olha Que lindo E deixa eu ver a questão do Moveset Ai Alegria dura pouco, mano Por que que eu nasci pobre, velho? Galera Desse Glascore O que eu vou fazer pra gente Dois ataques São de Hide and Ability São por Breed Dois Dois Tá? Dois Não é um São dois Galera Galera, eu tenho que pegar o Dito Tô esquecendo aqui O Dito nem é meu E eu esqueci com o Enfeiter Cadê ele aqui? Ó, o Enfeiter Cadê o Dito, menino? Já tá na minha mão aqui Já a mão tinha Pensei agora Eu tava mexendo aqui no meu PC Acabei olhando o Dito Eu falei Nossa, o Dito do cara Nem é do Monta Nem meu E tá comigo isso aqui Então, bicho Valeu, cara E outra coisa Pega de volta aqui, ó Eu posso ficar com isso aqui Talvez até o final? Talvez eu Talvez eu vá usar Claro que pode ficar Porque o seguinte Cara, acabou de cair minha ficha, velho Eu vou precisar de dois Movie Egg De Pokémon diferentes Pro Glieger Você acredita? Nossa A chance dos Breed Vai tudo embora Vai tudo embora Não, mas eu vou conseguir isso, cara Vai ser um rolê Mas eu vou conseguir Aproveitando que você já tem tudo Você não tem, sei lá Um Idolzinho aí Um Bedrill Um Better Free Um Sighter aí Não, cara Um Alcergor Qualquer coisa Pô, acho que Desses Pokémons Que você falou O único que eu vou ter Mas eu acho que não vou conseguir Te ajudar, Monta Porque ele é fêmea também Ah, beleza Tá Nem Widowzinho Nem nada, né Então você pode me ajudar Com Bioma Só falar Que eu tenho TP Pra qualquer Bioma Que você quiser Cara, vamos pra Jungle Já tô nela Vamos lá Ô, louco Aí Vou até salvar aqui, ó Home É Sete Home Jungle Cara, será que não tem um Jolt aqui perto Ou um Tem um Jolt aqui Mas tem uma farm de Jolt aqui Tem uma farm que só Spawna Jolt aqui Cadê, mano? Quer ver? Dá TP É uma farm pública do servidor Ô, louco Você lembra na série do Pixelmon Classic Que fizeram o bug do Bug não Fizeram um chunk ali Só de rotom? Sei demais Aqui é só Jolt aqui Só spawn o Jolt aqui E a evolução dele Caraca, aí sim Então, pera Deixa eu ver se eu consigo capturar Esse bichão Só que eu tenho um problema Capturei um macho Uma fêmea Eu preciso de macho Sete home Jolt aqui Vou escrever aqui, ó Ô, tem um Shine aqui Não, não é Shine não Tá louco, susto Deixa eu ver aqui Ah, mas aqui Spawna Shine direto, viu? É? Ah, também com essa quantidade, né? Não à toa Já tô com dois aqui já Tá com dois Shine já Ai, tá brilhando ali O olhinho vermelho, velho Rapá, amigo do Monark Deixa eu ver Pegar mais um aqui Cara, sabe quem ia ser louco? O quê? Cara, aqui dá pra fazer um Cat Combo animal, velho Cara, então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o Jolt aqui Por último Porque, então O primeiro que eu preciso aqui Vai ser, cara O Better Thrill Sighter Legend Mas esses aí, então Cara, pode ser um bobinho mesmo Pode ser só um Caterpie, velho O Caterpie aparece aonde? Deixa eu ver Caterpie é quase todas as florestas do jogo Na Django ele aparece, né? E olha que ele aparece com o Sweet Sand também, hein? Acabei de usar o Sweet Sand Apareceu o Caterpie Eu acho que quando o assunto é Sweet Sand Eu te dou muita sorte, hein, Monter? Cara, você dá muita sorte, velho Mas ajuda muito Cara, esse ataque é maravilhoso Inclusive eu tô com o seu Que você me passou até hoje aqui, ó Você é o original dele, o treinador Você quer não, bichinho? Não, eu tenho uns três Sweet Sand desse Caraca, salvou demais Cara, agora eu vou ter que fazer o Breed, velho Tipo, fazer evolução aqui Pro Caterpie, pra Better Free Colocar o TR Fazer o Breed Fazer, depois o Cat Combo do Jot Cara, isso vai dar um rolê, velho Olha, Monter Acho que você nem vai precisar de tanto trabalho assim, não, viu? Por quê? Depois, você tá uma conferida na Web Tutor Porque tem alguns Egg Moves lá Que você consegue aprender com o Tutor mesmo Sério? Nem precisa da parte do Breed Só o Tutor já tem alguns movimentos Que é de Egg Move Cara, você... Não, velho Não acredito, ó Então os dois ataques que eu preciso Um é o Nor... Um é Psíquico Vamos ver Que liga Nossa, aprende Um ele aprende Claro Deixa eu ver aqui Você não pode pagar o custo Então, pera Deixa eu fazer isso aqui, então E se eu comprar Tá Comprei Agora vai Aprendeu Meu Deus Você é um gênio, cara Nossa, velho Eu tô muito feliz, velho Você acabou de salvar a minha vida Desde o início da série Você tava salvando, Ami Fede Cara, você é o meu melhor amigo Do Pixel 1, cara Eu tive essa mesma sensação Pra eu descobrir isso Galera, então Olha que dica Massa do Ami Fede Antes de você fazer Breeds Vem aqui no Move Tutor Tá Então é esse comando aqui Warps E pra você comprar O ticketzinho é 30 mil Aí você só Barra Tutor Você compra E aí vê se o seu Pokémon Pode aprender pro Tutor, velho Eu sempre vou fazer isso agora Mano Agora se o outro ataque Ele também aprender Velho do céu Esse é muito roubado Deixa eu ver Não Ah Aprende, velho Meu Deus do céu, mano Ele aprende, cara Ele aprende Eu não vou precisar fazer, velho Você me salvou demais Não vou precisar fazer o Breed, cara Porque eu quero Esses dois ataques aqui, galera Esses dois ataques Seriam por Breed Agility e Battle Pass Daí um é por TR E o outro ataque Deixa eu ver É por Tutor também, cara Deixa eu ver Nossa, velho Aí o outro Não sei se o ataque Também é tipo normal Deixa eu ver aqui Cara, meu coração Tá batendo muito forte Essa pena só Ó, é um ataque tipo normal, cara Aí engraçado Esse que eu preciso Ele não Ele não tá aqui É porque o Severed facilita Mas ele não facilita tanto Esses moves Fala que aprende por Tutor Mas não tem no Tutor da Warp É porque a gente tem que achar pelo servidor Um Tutor que tem o movimento Hum, realmente, ó Tá aqui, ó Mas tá invisível É o Endure que eu preciso Nossa, cara Aí é ruim Achar esse bicho vai ser complicado E pior que esse ataque Será que ele não aprende por TM? Eu ia falar isso agora Tem TM de Endure Nossa, então deve ter, velho Isso que eu ia olhar agora Nossa Cara, se tiver Vai ser lindo demais De jogo Cara, já imagina Vai ser a primeira vez Que eu vou fazer um Pokémon Os movesets tudo primeiro, velho Vamos ver Logista Cara, vou... Ixi Peraí que Às vezes buga aqui, né A tipagem aqui Deixa eu sair e entrar de novo Peraí Ó, acabei Nossa, ainda bem que eu não saí agora Acabei de receber uma chave aqui Voltei, voltei pro server Realmente desbugou agora Deixa eu ver, cara Você tá aí em cima? Eu tô aqui Que ficam os temas do tipo normal, ué Ah, ele fica aqui em cima É porque ele não tava pensando no nome pra mim Normal Cara, se tiver Se tiver Fala pra mim o que você tem Fala pra mim o que você tem Fala pra mim o que você tem Faquei Faquei, dia bom Fala pra mim o que você tem Monta, monta O que? Tem? Enquanto você tava olhando um NPC Eu tava olhando o outro Dá uma olhadinha nesse aqui Esse aqui não tem Ah, são dois? Dá uma olhadinha nesse aqui Ai, cara Do jeito que ele fala Já dá até um arrepio Imagina Fala na orelha Ai Você tá me trollando Não tem Tem Nossa, eu vou ter que falar baixo Tô gravando tarde, galera Os meus vídeos vão tudo ficar maluco Caraca, tem, mano Tem demais, sério Cara, agora o outro ataque aqui Que eu vou colocar Deixa eu ver Eu acho que ele aprende Por level, mano Não é possível Não, cara Ele não aprende por level, não Não aprende por level, não Mas eu acho que você sabe Qual é o ataque, né? Não sei, hein? Qual que é o ataque? Cara, eu já tô ouvindo a galera falando Grava com o iFate Grava mais com o iFate Grava com o iFate E eu vou gravar mesmo, mano Você já me ajudou muito Cara, você me ajudou agora De eu não precisar fazer o bridge Por essa sacada de ter o tutor, cara Meu Deus, velho Foi... Ah, ro... Não, não é rocha não, velho É terra? É ground? É terra Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Nossa, eu tô cegueta Que eu não vi Deixa eu ver Ah, terra, boa Ah, isso aqui é certeza que tem Pronto Cara, eu já tô com o moveset dele, velho Volta aqui, menina Ah, tá Tá Agora Porque já tá faltando um ataque Agora vai, galera Meus amigos, galera Pronto, iFate Tá tudo certo, cara Tô com todos os movesets aqui, ó Terremoto Agility, galera Vai subir Né, ali Vai dar um Um buff Na velocidade do Pokémon O Battle Pass Ele vai fazer o quê? Ele... É tipo o Return Ele troca de Pokémon Entendeu? Só que sem causar dano Porém, todos os buffs Que ele conseguiu Ele vai passar pro... Pro seu colega Né, o próximo que vai entrar Em... Num negócio É... Em campo Só que aí você pode pensar Monta, mas será que então Não era melhor você colocar O Sword Dance Que aumenta Né, o ataque físico Sim E não Porque a gente tem outra estratégia aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente vai fazer isso, tá? E o Endure O que o Endure faz? Sabe de cabeça, mano? Pô, não vai saber de cabeça não, viu? Ó, o usuário suporta qualquer ataque Com pelo menos um de HP Sua chance de falhar aumenta Se não for usada em sucessão Vou dar uma olhada depois Como funciona Se você sabe como é que funciona O Endure direitinho Coloca aí no comentário Mas o Baton Pass, galera É a primeira vez que eu faço Um Gliscor Um Gliscor Baton Pass Galera Já tá tudo pronto É só deixar o level 100 Colocar o Silver Border Cap Ele vai estar 100% E aí eu vou fazer aquele negócio Vou trocar a natureza dele aqui E também o tamanho E, mano, ele já vai estar pronto Pra fazer dupla, cara Com a Vandinha, mano Caraca, isso vai ser insano demais Ampfeiter Cara, eu já vou correr Tá? Obrigado pela ajuda Eu tô tão empolgado Que eu realmente vou ter que Sair correndo aqui agora Porque eu quero ver Esse Gligar aqui, cara É, Gligar E, nossa, e outra Eu já tenho a O Helldita Então eu já vou conseguir Fazer evolução também, velho Esse vai ser top Cara Esse time de morcego seu Tá ficando forte demais, hein Essa, ó Pra galera pode não Tá levando fé, viu Ampfeiter Só que esse aqui É a Vai ser o Gliscor mais forte Que eu já tive Não em questão de Bater isoladamente, tá? Isoladamente ele não é o mais forte Mas Eu nunca fiz Ele tão forte Numa equipe assim Num todo Ele vai tá muito forte, cara Porque, galera Era meu sonho ver O nosso morcegão aqui O Pichilinga, né Que agora Que é a Vandinha Combate com o Gliscor E os dois ficam muito fortes Porque o Gliscor Vai passar agilidade Pra Vandinha Ela vai ficar mais rápida Ainda mais rápida Na velocidade da luz E também se der certo Ele vai passar o ataque físico também E eu vou explicar como pra vocês Já, já Primeiro Vamos transformar esse bichão aqui Então Nos 100% que a gente precisa Let's go Valeu, Mifet Obrigado pela ajuda, mano Eu que agradeço Com o vídeo novo, viu, Mota Precisando É só chamar Eu que agradeço a ajuda, mano Isso é incrível Bora lá, galera Vai ser louco demais Partiu Ai, meu Deus Não precisa sair daqui não Vambora Meu Deus Cadê a saída disso?